O Zão Aranjão O dinossauro não está com fome? O dinossauro não está com fome? Não Olha a brincadeira meu, olha o meu serviço, ele fica passando na cada coisa velho, olha a coisinha linda Eu estou passando a gente ver cada coisa maravilhosa, a gente está sentado no sofá roncando, você sai de casa para fazer uma coisa e vê outra, isso que é o tchan do bagulho velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí